Fala aí galera, tá tudo? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft E vamos continuar aqui a arena que tá no site 2 E vamos lá Essa do Xamã foi um bom jogo Aquele negócio, aquela sensação quando faltou uma mana pra você falar assim Caraca, uma mana Se bem que uma mana no Hearthstone não tem nem o que você pensar, né Mana é uma por turno No Magic você podia ter deixado de comprar alguma coisa assim Ali me faltou uma mana porque Foi feito um turno antes do que você conseguisse livrar da situação Eu cheguei, ah, eu não achei melhor ter matado o 0-3 na outra partida Que o cara ficava só, só que ele perdia 4 Os dois perdia 4, o 0-3 contra o bicho que eu matei Então eu tirei 4 de ataque de qualquer jeito Prefiri tirar um bicho maior, né Ah, vamos continuar aqui na situação Paladino Ih, maluco, eu quero tudo isso Mas eu queria também um custo 2 É muita ganância querer tudo isso e querer o custo 2 Tem medo de jogar isso fora e não ter nada Vamos lá Ficar só com insanidade pro quarto turno Quarto turno de insanidade geralmente é insano Tá, temos um custo 3 Custo 2 não veio Já, não Ah, tá Tor Pô Botou, como é que é o nome daquele negócio? Dá mais 3 mais 2, não é isso? Esqueci o nome desse segredo Geralmente é o único segredo que você faz assim logo de cara assim Sem nem pensar Escondenados estão prontos Escondenados estão prontos Escondenados estão prontos Escondenados estão prontos Alerta vermelho Eu já sei qual é o segredo, né? Então Tira o shield primeiro, por favor Oh, shit Sorte que eu tô com isso aqui, cara Tem mais de spell também agora, né? Sorte que eu tô com isso aqui não Eu guardei, né? Na boa inicial, né? O negócio Para momentos como esse Tem um yetão ali, né? Vou botar esse aqui Sem bufar nada Fiquei ali Depois a gente Spell, tal Tá Continua Continua dizendo Tá Temos espancamentos disponíveis Vamos lá Só para ter que trocar Alguma coisa aqui Oh, shit E agora o science foi Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Estou pensando Faço isso, acho que foi a melhor opção, se ele tem um desse aqui, ele ganhava o jogo, se eu faço... Ele ficou até sem jogada, teve esse hammer na minha cara, porque ele ficou sempre fazendo a mão. E mais um turno para eu comprar alguma coisa para dar com isso. O problema de botar um só é que... Eu queria me curar também, porque eu já tenho oito, falta seis. Mas vamos lá, vamos arriscar. Acho que é um sentido, esse aqui eu consigo trocar aqui. Ou ele trocar no caso. Beleza, estou vivo. Beleza, estamos vivos, estamos vivos. Importantes, importância de estar vivo. Ahn... Turma, preste atenção! Os condenados estão prontos. Ok. Ele está com cinco cartas, eu estou com seis. Isso aqui dá para três... oito com... né? Três de dano na board. Ficou sem jogada mesmo. Ficou sem jogada mesmo. Preciso pensar... E deu uma nova. Só que ele vai matar... Hum... Talvez isso aqui... ou me ferre, né? Se bem que vai tomar três, se acertar um aqui... Eu troco aqui e termino de matar. Estou pronto para aprender. A aula começa! Eu queria pensar em bater isso aqui primeiro, mas eu não sei onde vai bater o negócio. Agora pegou. E aqui a gente buffa alguém. Como eu não sabia onde ia bater... Fiquei com um cagaço, né? Já bater primeiro, aí vai que não acerta nenhum ali, o bicho fica gigante, barra gigante e me mata, né? Botei. Se pegasse um hit... Não tem dragão na mão, não. Ok. Mind control... Preciso mesmo de control aqui? Eu acho que não. Eu acho que não preciso de mind control aqui, não. Estou pronto para aprender. Ah, tinha que ter feito isso antes, né? Farei o que você mandar. Não, mas ainda tá bom. Farei o que você mandar. Eu vou te matar aqui. Faz um coro. Vou botar aqui para não tomar consagração. Kikins, acho que estou mais ou menos distância de morrer com a borde vazia, né? Que meus ancestrais verão por mim. Lornar, Jatar. Ok. Apresentando-me para o serviço. A aula começa. Pum, 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 pum. Eu queria que fosse direto ali, mas... Vou trocar esse aqui. Já tem bastante bicho na mesa. Farei o que você mandar. Já tem muito valor para uma... Igualdade e consagração da vida. O jogo já está controlado. Já que eu jogo mais controlado, né? Acho que agora o jogo está controlado. Eu acho. Mesmo que tenha uma igualdade e consagração. Que fique com duas cartas na mão. Consagração, foi. Double consagração, ok. Também mataria esse bicho aqui. Que era a minha ideia de botar. Certo. Vamos ver se acerta ali. Nunca acerta onde eu quero, né? Esse negócio. Mas tudo bem. Eu devia botar os bichões, né? Medo desse bicho. É, paladino, cara. Não pode ficar com bicho na mesa, não. Paladino não pode ficar com bicho na mesa. Mais um de vida aqui. Porque a gente ganha mais um bichinho. Já usou duas consagrações. Não sei o que eu use consagração duas vezes de novo. Ah, pode ter uma True Seal. É, True Seal var aqui, não. Hammer. Vamos ver. Quanto é de cá? Tem um baralho. Tá. Até aí, beleza. Vou trocar aqui. Ou fazer isso aqui primeiro. Ou pegar isso pra mim. Eu não preciso pensar. Não, vou trocar de boa aqui, cara. Tá bom. Vou trocar de boa aqui. A gente faz agora um novo. Cura aqui. E continua batendo. Devagar e sempre. É bem que fica um novo de vida, né, Eric? Você devia... É. Olha o maluco voltando. Isso foi um erro. Ele vai feio? Ah, tá. Pensei, né? Pensei, né? Doze. Se ele bater... É. Tem um letal na mesa. Porque se ele ganhar... Dois... Não é quatorze. Apresentando-me para o serviço. Viu? Que eu sabia que... Que ele tinha esses negócios. Por isso que eu nunca deixei nem com um barra um do lado dele. Deixava nem com um barra um. Mas joguei conservador pra caramba. Um jogo alegre. Esse outro jogo conservador. Esse aqui eu resolvi paladino, cara. Paladino sempre faz umas paradas muito loucas. Eu tenho medo. Paladino... Tenho medo. Paladino vira autos jogos que você nem imagina. Paladino dá umas paladinadas. Espreguiçar aqui. Tomar um suquinho. E aí? Tentar acertar a coluna que eu tô meio inclinado de novo pra frente que não pode ficar. Tentar acertar... Tem que ficar de olho no botão do... Headset, senão... Sem querer. Ele cai perto aí e fica... Ficar mudo. E perde a gravação Não quero nenhum de vocês, cara Eu acho que É ela? Eu não lembro o nick dela Será? Será que é a Kestron? Eu não sei o nick dela Se é esse mesmo E também, né Pode ter 10 mil Kestron, né Pra quem não sabe, os nicks não são Exclusivos, né Tem a Battletag, tem os números juntos Enquanto não tem Só dá pra saber Se ver, né Em resumo, pode acontecer de eu jogar Contra mim mesmo, se outra pessoa chamar de um Que tem no NA, tem uns 4 Pelo menos Por que você chuta uns 4? Cara, de tanto que o pessoal encontra Até quando eu tava no hospital, o pessoal joga aqui Eu falei, meu filho, eu tava aqui no hospital Fazer uma cirurgia e você tava jogando contra mim Aí não dá, aí não dá, cara E no europeu, pelo menos um Porque já me contaram Vira e mexe, eu não jogo no europeu há mil anos Eu te contei aqui no europeu Eu falei, é? Sou eu não E até porque eu Ai, mas eles copiam por causa de você não Porque o The One é um Uma gíria normal, né Um Uma Muito usada O The One parece que é o cara No caso aqui, o The One meu é do New do Matrix, tá Pra quem acha que é Fiz o personagem por causa disso, né Não foi porque eu me achava o cara, não Vai, né Pessoal, ah, tu se acha, né Ok Gostei não, hein Eu quero que quem ganhe vida Esse aqui ganhe vida, melhor Então Vamos fazer assim Pra ele ganhar vida ali Quero que ele sobreviva, né A ideia é essa Porque esse aqui ganhe vida Talvez pareça melhor Que esse ficava dois, três Esse aqui ficava Estaria dois É Não sei Fato que patada Não resolve aqui pra ele Nada Ele tem um quarturno Ele ainda vai fazer outra Quest Então Cura ou não curo? Não Pela honra Vou perder esse carinha aqui, mas Uma perda justa, eu acho Pra fazer isso aqui no sétimo turno, atrás de dano, bora Porque eu ia ter que, não ia ter nada pra baixar direito aqui na mesa Ainda tinha que calhar disso aqui, pegar no cara pra gente conseguir matar E isso aqui fiaria com um de vida de qualquer jeito, então Então melhor não Então em resumo, melhor não Matou ali Tá bom Aí a gente mata aqui Bota um Se ele trocar aqui nela Aí isso aqui, sétimo turno Bota uns dois bichos com três de vida aí agora Troca aqui e fica tudo certo Ou nesse Se botar dois bichos com três de vida, troca até nesse aqui, tá valendo Três de vida Bota outro Não, ele vai matar o outro, tá? Ok, é, uma boa jogada Uma boa jogada, Fernandinho Tem medo disso Pra precisar fazer isso aqui agora Isso aqui eu não quero fazer, porque isso aqui é druida, cara Vai ter 8x8 e coisas da vida Bom que eu já puxo mais um dano Antes do décimo turno eu preciso lidar com 8x8 Se você vier com isso aqui, depois a gente pega pra gente Bota três turno, né, vai tal, tal Nadei três de dano, acho que valeu a pena Hum, estou pensando Tá Alguma coisa precisa de contexto Que não tenho 8x8 pra provocar agora Porque nesse turno, no nono turno, não tem resposta Tá Tudo bem Hum Se tento salvar isso, usando isso Caraca, não Não, deixa eu perder isso Não vou perder a chance de baixar o 7x7 com o Scoot Divino E agora eu tenho mais de control Para eventual provocar Se não tomar um Bid 8 ou algo do tipo aqui Estou com desvantagem de cartas, né Estou com desvantagem de cartas, né Estou com desvantagem de cartas, porque eu que rush Mais ou menos rushei ele Sem querer, né Fui batendo, foi dando Fazer umas trocas meio ruins ou boas Cobras Tem que ser cobras Bem jogado Sudoku Honorável Sudoku Para quem não sabe Ou vai querer me corrigir Conheça o meme Sempre chego ali perdido Que não conhece O pessoal que a gente usa no Haveston E beleza Não tinha solução mesmo Se botasse um provocar Eu ia puxar Eu tinha que destruir ali Destruir isso aí, tudo bem Então, 9 com 2 é 11 Então essa é a segunda Pelo tempo do vídeo Já dá para saber que é a segunda, né Bom galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Haveston Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo no seu Facebook E dar o like A nossa fanpage no Facebook O link está aqui embaixo na descrição Você clica para receber mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais aqui do canal Assim como algumas playlists Que eu já deixo prontas para vocês Na descrição Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no The One Games E fui